Bom, galera, hoje eu vou fazer um vídeo com o meu cachorro. Vocês tanto pedem no canal, mas vai ser que ela liga, hein, Bruno? Vai, Bruno! Deixa o cachorro pegar aí. Vai, Bruno! Oi! Nossa! Vai, Bruno! Eu vou abrir, vou abrir! Nossa senhora! Cachorro, vem, cachorro, vem! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai, 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 vem, vem, vem! Nossa! Nossa, agora ele tá bravo, ele tá sanguinário. Pega, Bruno! Uou! Não! Uou! Ah! Já é, já é! Perde, eu! Já é, lá, pega! Pega, pega, pega! Vai! Não! Pega, Bruno! Vai, porra! Vai, vai, vai! Vai, Bruno! Ah! 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 Ele cansou, ele cansou Nossa, mano Vai, pega, pega Chuta, chuta, chuta Vai, 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 vai Nossa, nossa, mano, olha esse chefezinho Vai, Bruno Mano, o Rabinho Rabinho é um bom zagueiro, hein Ó Vem, Rabinho, vem, Rabinho Ah Nossa, cara Muito difícil, mano Agora você quer que a gente vai Fala, galera Renato na área Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte, galera Bichinho que cansou Hoje, o vídeo é com ele, com o Rambinho Bem legal Galera, hoje eu tava na piscina Vocês podem ver que eu tô todo molhado E, Brunão Cê vai desacreditar, mano Eu, meu cachorro me salva Se eu tiver na piscina Me afogando, pedindo ajuda Nossa, é o cachorro bombeiro então, né? Não, e cê vai ver Vem, Rabinho Breno, deixa o Brunão filmar agora Tô, Brunão Cês vai ver, galera É incrível Cê vai ver que ele vai mudar Esse cachorro que cês tão vendo Ele vai virar o... Quer ver? Vou dizer que... Tô na... Beleza? Ele tá aqui na água Ó, ele não gosta da água, ó Eu vou tentar puxar ele pra dentro Cê vai ver, ó Ele fica meio esperto já, né, mano? Ó Ele não gosta de água, galera Eu tento puxar ele, ó Ele não gosta, ó Ele não gosta, ó Verdade Vem, legal, vem? Ele força pra não ir na água Ele força Beleza Tá vendo? Agora De repente vão começar a me afogar Breno, vem aqui Vamos Socorro, Breno Vem, vem 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 Ele vai bebendo água Tá me afogando Breno Ajuda Breno Ajuda 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 Cê viu? Ele salva mil Mano, ele pula Ó Vamos colocar a cola de cabeça agora Ó Agora ele tá normal, ó Não vai, ó Não vai, ó Ó Galera Vocês tem que ver a cara dele Ele fica com a cara de lobo Pega a cola de cabeça e vamos ver a cara dele agora Galera, quando eu tava pegando a câmera Eu fui tirar a thumb, né? Eu fui fingir outro afogamento Ele não pulou em cima de mim, mano E ele dá muita patada Olha aqui Foi meu rosto pro pau Nossa As costas também As costas As costas Porque acontece, como ele fica lá dentro Ele fica nadando, né? Então as unhas dele é muito forte, mano Então, ó Eu sei qual que é pior Olha aí, mano As costas só tá bem Tá bem funda, mano Tá? Tá aqui, ó Não vai precisar achar que é mulher, tá galera? É o cachorro, na verdade Vai dar nada Agora eu coloquei a GoPro aqui Eu vou simular agora um afogamento Então, agora me explica, galera Por que ele faz isso? Se eu tiver aqui, ó Socorro Gabriel Ele não vem É Gabriel Gabriel Socorro Gabriel Gabriel Olha lá, tá latindo já, mano Gabriel 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 Socorro 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 Gabriel 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 Me salva, tá bom? Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, você consegue? Gabriel 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 Me salva Me salva Me salva Da vau Da vau Gabriel Da vau, Gabriel Da vau Da vau Vem, isso Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem nadar com o pai Vem Vem Nada com o pai Ó, mãe É um ótimo nadador Ele não gosta de água Isso Nada com o paizinho Vem Vem Tá, a gente viu passar aí Eu vou tirar ele Quem não consegue custar ele ainda Nossa Ele pula, mano Ele é um cão de resgate É que a gente te agradeceu Socorro Vem 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 Que louco, mano Que louco, mano Vem Olha aqui Vem Vem Você quer me agradecer? Não Eu tenho que te agradecer Olha lá Tá feliz, galera Você vê o instinto De um cachorro Eu vou agora tentar com a gopro Vou filmar a cara dele Vem 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 Meu Deus Olha a cara dele, mano Olha a cara dele Ih Ih, ele tem que me morder Olha lá Ó, ele fica dando me pegar Pode ir Muito bom, mano Ó Nossa, ele tá pulando muito! Ele deve estar pensando, pode se afogar? Será que ele te salva, Brenda? Será que ele te salva? Se tiver alguma coisa no pescoço dele, coloca pra ele... Não, vai você! Vamos ver se ele vai salvar o mundo! Vem, Brenda! Pede socorro aqui, olha! Vem, Brenda! Vem, Brenda! Olha lá, ele já viu! Vem, Brenda! Vem, Brenda! Vem! Vem! Vem, Brenda! Vem! Vem, Brenda! Vem, Brenda! Ai, 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 ai! Nossa, ele não vai pegar, Brenda! Vem, Brenda! Vem! 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 Nossa, fiquei me morder, viado! Tinha, mordi que me deu no joelho... Eu fiquei morder. Vem, Brenda! Vem, Brenda! Vem, Brenda! Arranhou! Arranhou! Olha lá, ele que eu mordei! Mano, ele mordeu a minha cabeça, viado! Ele mordeu? Mordeu! Fala! Nossa! Mano! Pensa num cachorro bruto! Vem aqui, vem, pai! Vai, Ligo! Mano, um cachorro... Salva a vida! Quem ensinou isso ele, mano? Ele tem... Extinto, né? Extinto dele! Ah, ele veio... Uma criança se afogando... Ele vai... Vem, que que faz lá! Vem! Ó, agora recrativo e não vem! Vem, vem, paizinho! Vem! Vem, que que faz! Vem! É, você já aprendeu por lá! Vem! Vem, que faz! Vem! Vem! Vem, que faz! Vem! Ó, recrativo! Olha lá, ó! Olha lá, ó! Que bundão! Cê sabe nada! Vem, que dá uma hora de me morder pra salvar a ser morte, né? Vem! Ó lá, ó! Vai lá, vem! Mano, eu acho que na hora que ele pulou... Vem! Eu acho que ele pulou, tem que estar cruzando na minha cabeça pra tirar pra pouco! Entendeu o medo da sua cabeça? Ele me mordeu! Mano, pra vocês verem, né, galera? Um cachorro aí... De... De... Ah, um cachorro esperto, né? É, mano! Mas de... 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 Sobrevivência! Me arranhou, né, mano? Olha, mano! Tô sentindo daqui, arranhado, velho! Nossa, ele arranhou muito forte! Olha o tamanho das unhas dele aqui, ó! Vem ver! Mostra aí, passa a mão aqui! Ah! Passa aqui na minha cabeça! Olha o calo aqui! Nossa, tem piolho! Nossa, velho! Tá aqui, ó! Isso dá pior, mano! Eu acho que tá, velho! Tem que passar um creme depois aqui! Creme! Ah, meu Deus! Vem, compadre! Vem, compadre! Vem, compadre! Vem, compadre! Vem, compadre! Vem, compadre! Vem! 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 Tenta mergulhar com ele! Será que dá? Dá pra cima ali embaixo da água aqui, ó! Vem! Vem, vem! 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 agora vou cuidar dessa minha ferida aqui nas costas tá muito feio juro sério sério olha isso vai fazer mano vou passar lá um creme obrigado rambinho uma vez cachorro de caça esse é muito brutão mano ele a unha dele mano mano mostra aqui então foi que viado arrebenta tá ligado é você tem que tirar esse esse união que o pai tem em pessoa um cachorro esperto bravo e bonzinho é isso aí galera fala do pitbull né mano cachorro aí da hora galera aí vocês pediu o vídeo que o meu cachorro tá aí agora vou cuidar vou lá no banheiro agora aqui embora nossa eu tenho que passar um que embora bora lá bom galera prontinho tomei um banho passei um um creme aqui ó no rosto que eu levei uma unhada aí ó já quer brincar de novo né mas é esse galera tem nem como nem culpa dele foi para mim salvar e eu não sei se fazendo o que ele faz ele me mata ou se ele me salva que está comendo enfim um cachorro tonto aí consegue andar fi tá com problema na perna rapaz então é isso galera mano esse foi o vídeo meu cachorro me salvando do um afogamento né mano um afogamento que eu simulei ali funcionou levei umas arranhadas mas tá tudo certo faz parte do teste e é isso mano tamo junto para nós e E aí